Chegados a este ponto na lista de vídeos de Biologia, provavelmente já pensaram numa pergunta bastante natural. Como é que o sexo é determinado num organismo? E não há uma resposta óbvia, porque no reino animal ele é, na verdade, determinado de maneiras diferentes. Em algumas criaturas, especialmente alguns tipos de répteis, répteis é ambiental. Ambiental. Não em todos os répteis, mas apenas em alguns casos. Pode ser, por exemplo, a temperatura a que o embrião se desenvolve que dita se se transforma em macho ou fêmea, ou outros fatores ambientais. E em outros animais, especialmente nos mamíferos, dos quais nós somos um exemplo, é com base na genética. Então, a vossa próxima pergunta será... Então, deixe-me escrever isto. Nos mamíferos, nos mamíferos é genético. Genético. Então, ok, talvez sejam diferentes alelos. Um alelo macho e um alelo fêmea. Mas depois podiam pensar. Mas existem tantas características diferentes que diferenciam um homem de uma mulher. Talvez tenha de ser um conjunto completo de genes que tem de trabalhar em conjunto. E, de alguma maneira, esta segunda resposta estaria mais correta. É ainda mais que um conjunto de genes. Na verdade, são cromossomas completos que o determinam. Então, deixem-me desenhar um núcleo. Isto vai ser o meu núcleo. E isto vai ser um núcleo para um homem macho. Então, 22 dos pares de cromossomas vão ser os cromossomas normais. Não determinam o sexo. Posso, então, fazer... Aqui está um dos homólogos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Eu vou continuar. E, eventualmente, temos os 22 pares. Estes 22 pares aqui são designados autossómicos. E estes são só os pares de cromossomas padrão que codificam para coisas diferentes. Cada um destes é um par homólogo. Homólogo. Que, como aprendemos, recebemos um de cada um dos nossos progenitores. Eles não codificam necessariamente a mesma coisa para a mesma versão do gene. Mas codificam para os mesmos genes. Se a cor dos olhos está neste gene, então também está neste gene. No outro gene do par homólogo. Ainda que possamos ter diferentes versões da cor dos olhos em cada um deles. E isso é que vai determinar a cor que efetivamente temos. Mas estes são os cromossomas padrão que não têm nada a ver com o nosso género. E depois temos estes dois cromossomas especiais. Vou fazer este assim. Vai ser um castanho comprido. E depois faço um azul mais curto. E a primeira coisa que reparam é que eles não parecem homólogos. Como é que podem codificar para a mesma coisa quando o azul é curto e o castanho é longo? Isso é verdade. Eles não são homólogos. E a estes vamos chamar cromossomas que determinam o sexo. Cromossomas que determinam o sexo. E convencionou-se chamar a este comprido aqui cromossoma X. Vou andar um pouco mais para baixo. E o azul aqui designamos por cromossoma Y. E para determinar se o indivíduo vai ser macho ou fêmea, há um sistema bastante simples. Se tiver um cromossoma Y, é um macho. Deixem-me escrever isso. Então, este núcleo que desenhei aqui, obviamente pode ter o resto da célula aqui à volta. Isto é o núcleo de um homem macho. Se tivermos um cromossoma X, e iremos falar em seguida de como apenas se pode receber esse da mãe, um cromossoma X da mãe e um cromossoma Y do pai, e será um macho. Se receber um cromossoma X da mãe e um cromossoma X do pai, então irá ser uma fêmea. Na verdade, até podemos desenhar um quadro e fazer um xadrez de Mendel. É um xadrez de Mendel quase trivial, mas que mostra as diferentes possibilidades que existem. Digamos que este é o genótipo da mãe para o seu cromossoma que determina o sexo. Ela tem dois X. É o que faz dela a mãe e não o pai. E o pai terá um X e um Y. Deve fazer isto em letra maiúscula. E o cromossoma Y. E podemos fazer o xadrez de Mendel. Quais são todas as combinações possíveis para a sua descendência? Bem, a mãe dá este cromossoma X em conjunto com este cromossoma X do pai. Isto irá produzir uma fêmea. A mãe pode contribuir com este outro cromossoma X. Com este outro cromossoma X irá produzir outra vez uma fêmea. E a mãe irá sempre contribuir com o cromossoma X. E depois, o pai é que irá contribuir com um X ou um Y. E neste caso, será com o cromossoma Y. Estes serão machos e estas, fêmeas. E resulta bem que metade seja macho e metade fêmea. Mas há um facto irónico que sobressai quando vemos isto. Quem determina se a sua descendência será macho ou fêmea? É a mãe ou o pai? A mãe contribui sempre com o cromossoma X. Por isso, de forma alguma, a genética haploide dos óvulos da mãe, dos gametas da fêmea, de forma alguma, pode determinar o género da descendência. Vou desenhar uma série de... O pai tem esperma e todos os espermatozoides estão a correr para o óvulo. E alguns deles têm o cromossoma X. E outros têm o cromossoma Y. E, obviamente, têm outros. E se este daqui ganhar a corrida, ou talvez deva dizer esta, se ela ganhar a corrida, então o ovo fertilizado irá desenvolver-se numa fêmea. Se este espermatozoide ganhar a corrida, então o ovo fertilizado irá desenvolver-se num macho. E a razão por que disse que era irónico é porque, ao longo da história, e provavelmente o exemplo mais famoso disto é Henrique VIII. Quer dizer, não é apenas o caso dos reis. É provavelmente verdade porque grande parte da nossa civilização é dominada por homens e temos estes homens que estão obcecados em produzir um herdeiro macho para continuar com o nome da família. E, no caso de Henrique VIII, continuar a reinar um país. E ficam muito desapontados e tendem a culpar as mulheres quando as mulheres apenas geram mulheres. Mas a culpa é toda deles. Henrique VIII, e o caso mais famoso, foi com Ana Bolena. Não sou um especialista, mas a ideia geral é que ele ficou zangado com ela quando ela não conseguia produzir um herdeiro homem. E encontrou uma razão para justificar a sua decapitação, ainda que, na verdade, fosse tudo culpa dele. Culpa dele. Ele provavelmente estava a produzir esperma que se parecia mais com aquilo do que com isto. Ele eventualmente conseguia produzir um herdeiro homem, se assumirmos que seria seu filho. E então, obviamente, estaria a produzir alguns destes. Mas era tudo culpa de Henrique VIII. E é por isso que digo que temos um pouco de ironia aqui. É que quem culpava era o culpado pela falha do herdeiro homem. Agora, uma pergunta que imediatamente nos vem à cabeça é tudo nestes cromossomas está relacionado com a determinação do sexo ou existem outras coisas neles? Deixem-me desenhar alguns cromossomas. Digamos que este é um cromossoma X e isto é um cromossoma Y. Agora, o cromossoma X, ele codifica uma série de outras coisas, ainda que seja famoso por ser pobre em genes. Codifica na ordem dos 1500 genes. E o cromossoma Y é o mais pobre de todos os cromossomas. Ele codifica na ordem dos 78 genes. Procurei esta informação agora, mas quem sabe são exatamente 78 genes. Mas o que nos diz é que faz muito pouco para além de determinar o sexo. E a maneira como determina isso é porque tem um gene chamado SRY. Bom, não têm de saber isto. O gene SRY tem um papel no desenvolvimento dos testículos ou do órgão sexual masculino. Então, se temos isto, este gene aqui pode começar a codificar coisas que, eventualmente, irão levar ao desenvolvimento dos testículos. E se não o tivermos, isso não acontecerá. E acabaremos como uma fêmea. E estou a fazer simplificações grosseiras. Mas tudo o que falei até agora, ok, isto claramente tem um papel na definição do sexo. Mas temos outras características nestes genes. E existem casos famosos que lidam com problemas específicos. Por exemplo, o daltonismo. Os genes, ou melhor, as mutações. Então, as mutações, as mutações que causam o daltonismo. Não distinguir o vermelho do verde. Eu escrevi a verde, talvez seja um pouco inapropriado. Daltonismo. E também a hemofilia. Hemofilia, que é a incapacidade do sangue coagular. Na verdade, existem vários tipos de hemofilia. Mas hemofilia é a incapacidade do sangue coagular corretamente. E estas mutações estão ambas no cromossoma X. Mutações no cromossoma X. E são mutações recessivas. São recessivas. O que significa isso? Significa que ambos os cromossomas X têm de... Vamos usar o caso da hemofilia. Ambos os cromossomas X têm de ter a mutação para que o fenótipo da hemofilia se evidencie ou expresse. Se, por exemplo, temos uma mulher, e vamos dizer que este é o seu genótipo, ela tem um cromossoma X normal e depois tem um cromossoma X que tem, vou colocar um sinal para hemofilia, ela tem a mutação da hemofilia. Ela será apenas portadora. O seu fenótipo, o seu fenótipo irá ser sem hemofilia. Sem hemofilia. Ela não terá qualquer problema em coagular o seu sangue. A única maneira de uma mulher ser hemofílica seria se tivesse duas versões iguais, porque é uma mutação recessiva. Este indivíduo teria hemofilia. Agora, os homens têm apenas um cromossoma X. Para um homem apresentar hemofilia, para ter este fenótipo, ele só precisa de o ter no seu único cromossoma X. E o outro é um cromossoma Y. Este homem irá ter hemofilia. Então, a pergunta natural que deve estar a surgir agora será, então, este indivíduo, e digamos que isto é uma mutação pouco frequente que surge no cromossoma X, a pergunta é, qual é mais provável ter hemofilia? Um macho ou uma fêmea? Tudo o resto sendo igual, quem é mais provável ter? Bem, este é um alelo bastante incomum. Uma fêmea, para apresentar isto, teria de ter duas versões dele. Então, digamos que a frequência dele, a frequência é aproximadamente 1 em 5 mil a 10 mil homens, apresentam hemofilia. Se a frequência deste alelo for 1 em 7 mil, a frequência do XH, da versão da hemofilia do cromossoma X, e é por isso que 1 em 7 mil homens apresentam, porque é completamente determinado, existe uma probabilidade de 1 em 7 mil, que este cromossoma X que tem seja a versão hemofílica. Não interessa de onde vem o cromossoma Y, porque esse não codifica a coagulação do sangue e todas as outras coisas que originam hemofilia. Agora, para uma mulher ter hemofilia, o que teria de acontecer? Ela tem que ter 2 cromossomas X com a mutação. Bem, a probabilidade de cada um ter a mutação é 1 em 7 mil. Então, a probabilidade de ela ter hemofilia é 1 em 7 mil vezes 1 em 7 mil, o que equivale a 1 em 49 milhões. Por isso, como podem imaginar, a incidência de hemofilia nas mulheres é muito inferior à incidência de hemofilia nos homens. E, em geral, qualquer característica ligada ao sexo, se for recessiva, se for uma característica recessiva ligada ao sexo, significa que os homens, se ativerem, irão apresentá-la, porque não têm outro cromossoma X para o dominar. E para as mulheres o apresentarem, elas têm que ter as duas versões dele. A incidência nos homens irá ser... Digamos que H é a incidência nos homens. Então, a incidência nas mulheres será quanto? Podemos ver isto como a frequência do alelo da mutação no cromossoma X. Então, as mulheres têm que ter duas versões dele. Então, a frequência das mulheres será H ao quadrado. E podem dizer, mas isso parece um número muito grande. Estou a colocar ao quadrado, mas têm de se lembrar que estes números, a frequência, é inferior a 1. Então, no caso da hemofilia, era 1 em 7 mil. Se colocarmos 1 em 7 mil ao quadrado, ficamos com 1 em 49 milhões. De qualquer maneira, espero que tenham achado isto interessante, e agora já sabem como todos nos tornamos homens e mulheres. E, ainda melhor, agora já sabem a quem culpar quando algum destes homens tiverem problemas em gerar um filho homem. E, ainda melhor, agora já sabem. Obrigado.